Tudo começa com um belo aquecimento. 5, 6, 7, 8, 9, 10! A corrida prepara para o treino que é pesado. 3, 4, 5, 6! Esse povo animado se reúne todos os domingos para suar a camisa literalmente. E é tudo ao ar livre. É mais fresco, vem gente de fora, você não está acostumada com aquele pessoal só de dentro da academia, comunidade de fora, pessoal de fora, é bom. As aulas são gratuitas, reúnem professores e alunos de academias de Aparecida de Goiânia. O projeto nasceu com a intenção de tirar a galera do sofá. A ideia aqui é não deixar o pessoal acomodado em casa, no domingão, vir para a praça. Olha que beleza, olha o tanto de gente que está aqui, que está em casa, sem fazer nada, e vir para a praça, se movimentar, cuidar da sua saúde. As duplas se revezam no circuito funcional. Tem agachamento com peso, abdominal, movimento com cordas. Cada exercício trabalha uma parte diferente do corpo. A flexão de braço é no chão mesmo. Aqui é raça. Está doendo esse braço não? Ainda não, está na primeira, né? Agora começa. Os exercícios funcionais quebram aquela velha rotina da academia e dos aparelhos convencionais de musculação. Aqui, os exercícios são feitos basicamente com o próprio corpo. A prática do treinamento funcional só traz benefícios à saúde. O aluno desenvolve força muscular, equilíbrio e flexibilidade. Fora os quilinhos que dá para perder. Tanta energia atrai olhares curiosos de quem passa pela praça. A turma que começou pequenininha hoje já tem 36 adeptos. O Alcides é angolano. Descobriu o exercício funcional através de uma amiga e hoje não larga mais. Eu achei espetacular. São pessoas bem espetaculares. Professores competentes que realmente sabem instruir naquilo que podemos fazer. Têm o maior cuidado sobre lesões e alguma coisa assim parecida. Então é algo bem profissional. Apesar de ser na rua, sendo gratuito, mas é algo espetacular. Apesar de ser na rua, sendo gratuito, mas é algo espetacular.